Se entregou à Polícia Civil o responsável pelo homicídio de um homem de 45 anos na última terça-feira no bairro Orestes Lopes. Segundo o advogado do autor do disparo, Carlos Eduardo Ferreira, de 39 anos, ele não tinha intenção de matar e agiu em legítima defesa. Após o depoimento, ele foi liberado e deverá responder ao processo em liberdade. O Carlos está hoje aqui se colocando à disposição da polícia para esclarecer os fatos. De pronto, ele já vai entregar a arma que foi utilizada, que infelizmente acabou com a morte do senhor Alceu. E ele diz que não teve nenhuma outra forma se não fosse um único disparo contra a pessoa, considerando a diferença do porte físico dos dois.